Agora a reportagem especial de Vitor Moreira, mostrando o seguinte, se o Atlético mantiver o domínio caseiro, o título, Rafael? Fique em Belo Horizonte, com esse aproveitamento, fica. Roda! O começo do mês de novembro, do Atlético, será bem pertinho do seu torcedor. E pra quem busca quebrar um jejum de 50 anos sem conquistar o brasileiro, o último foi em 1971. Com o mestre Telesantano e Dadá Maravilha como artilheiro, os três próximos jogos serão fundamentais para uma arrancada rumo ao título. Dentro de casa a gente está fazendo uma campanha muito boa, então creio que estamos no caminho certo. Claro que um jogo ou outro podemos não ganhar, que é do futebol, pode acontecer. Mas estamos focados, como eu falei, estamos focados, estamos bem concentrados para esse jogo do Grêmio e em busca do nosso objetivo, com o apoio da nossa torcida. A sequência atleticana em casa começa hoje, contra o Grêmio. O jogo é válido pela 19ª rodada, porque o Galo teve jogadores convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo. O time comandado pelo técnico Cuca busca a reabilitação depois da derrota para o Flamengo no Rio de Janeiro. Após o duelo contra a equipe Gaúcha, o Alvinegro terá pela frente o Clássico contra o América e depois o Corinthians no dia 10, ambos no Gigante da Pampula. Mas no final do mês, o Atlético ainda recebe Juventude e Fluminense. Como tem 59 pontos, se vencer todos esses em casa, chegaria a 74, pontuação que somente um segundo colocado já conseguiu no atual modelo de pontos corridos. O Santos, de Jorge Sampaoli, em 2019. O Galo, com essas vitórias, praticamente garantiria o título nesse mês, porque precisaria somente de um empate, um ponto, para chegar aos 75. Aí sim, essa pontuação, nenhum vice-campeão conseguiu chegar. A campanha em casa faz o torcedor ficar ainda mais esperançoso. Foram 13 jogos como mandante. 11 vitórias, um empate e uma derrota. O melhor time do brasileiro nesse quesito. Para dar um combustível ainda maior para a arrancada, hoje será a primeira vez em que o Mineirão terá público máximo durante a pandemia. vai ser festa. Porque a ansiedade pelo título já está batendo. Querendo ou não, eu fico um pouco ansioso pelo título. A gente sabe que estamos no caminho certo. O nosso objetivo era ser campeão. E conseguimos estar na liderança. E estamos na liderança do campeonato há muitas rodadas. A gente está se preparando, é jogo a jogo. Como a gente vem falando aí também, cada jogo é uma decisão para nós. E a nossa decisão será contra o Grêmio na quarta-feira. E na coletiva, o Zaratio também falou sobre isso. Título próximo, ansiedade à vista, Zaratio? Olha, eu estou até buscando aqui nas minhas tabelas de Mineirão, independência, os dados que eu anoto. Olha só. Depois da derrota com o Dudamel para a Caldense, o Atlético só perdeu para o Atlético Paranaense quando o meio time estava com Covid. E depois para o Fortaleza na rodada inicial do Campeonato Brasileiro. O número do Cuca como mandante desde que assumiu o Galo lá em 2011 é impressionante. Nesse recomeço agora também. Os números do Galo Mineirão têm sido o diferencial do time na campanha do Brasileirão. E a força da torcida fará a diferença agora nessa reta final de Brasileiro. Por isso que eu bato, repito, nessa tecla o tempo todo. O torcedor deixa a ansiedade. Faltam 10 rodadas para acabar o Brasileiro. O torcedor está ansioso. É muito tempo sem ganhar o Brasileiro. Mas a gente tem que deixar em casa, ir no estádio, fazer barulho, cantar, todos os setores e empurrar o Galo o tempo todo. Daqui a pouco, informações do time que vai enfrentar o Grêmio esta noite. O Gão, você ouviu aí a reportagem do Vitor. O Toledo também. A Teste pode ser campeão em novembro. Minas Gerais volta a ter o título Brasileiro. Vocês estão felizes? É isso, feliz. É um argumento que a gente tem contra o atleticano. Se eles ganham isso, nós estamos enrolados. Agora, a mãe de Iná aqui, eu gosto de ver as planilhas dele. Depois do solstício de verão, quando entra a primavera e cai o inverno, o atleta só perdeu duas vezes para tal time. Ele manipula os dados do jeito que ele quer para aparecer com o atleta. Nunca perdeu para esse time que ele vai enfrentar. Me ajuda aí, velho. Coloquei aqui uma referência. Depois ele da eliminação, o profogado, o Atlético contratou, o Atlético demitiu, o Atlético contratou o treinador. Por isso, eu usei como referência esse dano. Vamos lá. Ele está na Venezuela, passando raiva já. Vamos lá. O único argumento que você tem contra ele é essa coisa do brasileiro, né, Toledo? Isso é um dos vários argumentos que eu tenho contra o atleticano. O atleticano, para poder zoar o cruzeirense, tem que sair das quatro linhas, brother. Tem que parafrasear, vestir fantasia, ficar fazendo piada sobre um tanto de coisa. Porque na bola mesmo, no futebol, parou para debater, não tem como ganhar, não. Então é o seguinte, né? Vai ter que vencer os jogos em casa para manter aí essa previsão diante da reportagem do Vitor. E fora de casa, ele enfrenta o Atlético Paranaense e Palmeiras com os times reservas. Você ainda não sabe. Você ainda não sabe. Ele está torcendo para isso. Não, meu povo. Três dias antes de si, ainda não sabe. O Atlético Paranaense está lá na biquinha de ir para a zona de rebaixamento. Se ele continuar assim mal, ele vai ter que continuar titular contra a festa. Será três dias antes do final da Sul-Americana e da Copa Libertadores da América. É óbvio que os treinadores não usarão força total, sabendo que depois dessa final terão em nove dias para... Ele vai cair. Ele vai cair. Poupa o jogo antes e coloca num jogo, às vésperas do jogo da final, para dar aquela aquecida nos caras, velho. Está louco? Pois é. Tudo é futebol, tem essas coisas. E o Ivan Dugão é o Brusque. Quem tem que rivalizar com ele é o torcedor do Brusque, do Londrina, do Aparecidência, do Floresta, que são os...